Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu não vou falar do dicionário de teatro, mas eu vou falar de um assunto muito importante, tal qual o dicionário, sobre o novembro azul. O que vem a ser o novembro azul é o mês da consciência do tratamento para combater o câncer de próstata. Em 1999, um grupo de amigos se reuniram num pub australiano e resolveram deixar o bigode crescer para chamar a atenção para uma campanha para a saúde dos homens e também para arrecadar fundos para essa campanha. O bigode em inglês significa mustache, a tradução, e essa campanha se chama Movember e ela é comemorada todo dia 17 de novembro, é a data oficial. No Brasil, a cada 38 minutos, um homem é detectado com o câncer de próstata. Não há como prevenir, mas se detectado logo no início, as chances de sobrevivência é muito maior. 40% é detectado abaixo dos 50 anos, mas um diagnóstico feito com antecedência pode prevenir e dar uma sobrevida muito grande. Um dos fatores de risco é a hereditariedade. Se você tem na família alguém que já teve o câncer de próstata, faça seus exames, se previna. E os sintomas mais comuns são vontade de urinar repentina, deu aquela vontade, preciso ir no banheiro, preciso urinar. Ou, quando vai ao banheiro, tem dificuldade de urinar, dores corporais, insuficiência renal. Todos eles são fatores que estão te dando o sinal de alerta, te dando o recado que você precisa ir ao médico fazer seus exames. Lembre-se sempre de fazer atividades físicas. Diminuir o cigarro, ou até mesmo parar o álcool. Controlar o peso. Isso tudo é importante. Obesidade também é um dos fatores. Sempre faça a medida da pressão arterial. O peso corporal é importante. O colesterol, a cada 5 anos. Faça o exame de colesterol a cada 5 anos, principalmente a partir dos 35 anos. E agora o recado mais importante. Temos que dar apoio aos nossos amigos, colegas, parentes, vizinhos. Sim, é importante o apoio dos amigos, dos colegas de trabalho, dos parentes, dos cônjuges. E principalmente da juventude. Fale com o teu pai, com o teu tio, com o teu irmão mais velho, com o teu vizinho abertamente sobre isso. Pergunte. Oi, você tá com quantos anos? Você já fez o exame de próstata? Primeiro vai ter aquela resistência. Natural. Nós somos latino-americanos, né? Então a gente tem aquela coisa machista. Mas não se preocupe. Diga para a pessoa. Opte pela vida. Opte pela vida. Primeiro, porque você se ama. E segundo, por quem você ama. É o recado de hoje, tá gente? Vamos nos prevenir. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.